Você já imaginou o que acontece quando uma lenda da comédia e uma jovem escritora desajustada são obrigadas a trabalhar juntas? É neste mundo onde a fama e a relevância são tudo que Rex nos mostra que o palco pode ser brutal, mas os bastidores são ainda piores. Vamos explorar como essa série, que acabou de levar o Emmy de Melhor Série Cômica de 2024, consegue arrancar risadas e ao mesmo tempo nos faz pensar sobre as mudanças nesse mundo da comédia. E é claro que eu também vou te contar algumas curiosidades que tornaram Rex ainda mais fascinante. Pronto pra conhecer os bastidores desse show? Bora lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Poder Sem Medo, o seu canal favorito para tudo sobre filmes e séries. Eu sou a Gabi e hoje vamos falar sobre essa série de sucesso que está no Max, com três temporadas. A Rex, ela estreou em 2021 e tem uma aprovação de 99% lá no nosso tomatinho querido. E apesar da série finalmente ter recebido sua estatueta no Emmy de Melhor Série Cômica, vale lembrar que o Emmy de Melhor Atriz de Comédia para Jean Smart não é nada novo não, tá? A atriz levou o prêmio pelas três temporadas que Rex teve até hoje. E já levou também o Critique Choice e o SAG por seu trabalho na série. Rex também já ganhou vários prêmios do Sindicato de Roteiristas e tem o seu Globo de Ouro por Melhor Série de Comédia em 2022. Ou seja, não é surpresa nenhuma finalmente ter sido premiada pelo Emmy. Mesmo que muitos discordem dela ter ganhado do Deber, que era a favorita. Talvez por ter passado despercebida e sem tanto hype quanto o famoso urso. Aliás, já comenta aqui o que achou dos vencedores desse Emmy. Qual foi o seu favorito? Eu mesma só vim assistir essa série agora em 2024, com a estreia da terceira temporada. E posso dizer que a experiência de assistir tudo de uma vez foi muito boa, viu? Mesmo porque os episódios são curtinhos, girando aí em torno de meia hora. Então é super fácil de assistir. E mal posso esperar pela quarta temporada, que promete retomar mais ou menos 20 minutos de onde parou a terceira. Assim prometeu a criadora Anielo. Rex não é apenas uma comédia inteligente e cheia de piadas afiadas. Ela é também uma meditação profunda sobre relevância, mudança e a arte de sobreviver em uma indústria implacável. E uma curiosidade sobre o nome da série. O Rex vem da expressão inglesa hack writer, que é bem pejorativa, para um escritor contratado para realizar trabalhos secundários. E ela deriva de uma gíria que significa incompetente ou sem importância. Tudo a ver com a dinâmica que iremos ver aqui nessa série. Ela nos leva ao mundo do stand-up comedy com Débora Vence. Uma lendária comediante de stand-up que trabalha em Las Vegas e que se vê lutando para se manter relevante em um mercado que valoriza o novo e os jovens. Ela é uma personagem complexa e cínica, cuja carreira está em declínio. Ela já é aquela terceira idade bem avançada. E temos Eva Daniels, interpretada por Hannah Einbinder. Ela é uma jovem escritora de comédia que vê sua carreira afundar após um tweet controverso. Ela está passando por sua própria crise pessoal e profissional. E é o coração pulsante dessa série. Ela é contratada para ajudar Débora a revitalizar seu material de stand-up. E ao longo da série, iremos mergulhar nesse relacionamento entre Débora e Eva, que vai desde um antagonismo até uma compreensão mútua. Enquanto as duas vão lidar com os desafios pessoais e profissionais. Aquela velha história de amor e ódio. Os demais personagens dessa série também são muito bons. Temos o Jimmy, interpretado pelo Paul Downs. Ele é um agente de Eva e de Débora. Ele se encontra frequentemente preso entre as duas. Tentando manter suas carreiras em ordem. Enquanto lida com as personalidades fortes das suas duas clientes. Ele equilibra a dinâmica conflituosa entre as duas protagonistas. Servindo ali como um mediador. Sem a sua presença, as tensões entre Eva e Débora poderiam facilmente parecer excessivas. E a função dele como ponte só avisa esses conflitos. Além de oferecer momentos cômicos e de alívio. De smart, ela brilha no papel de Débora. Oferecendo uma performance que ao mesmo tempo é engraçada e tocante. A química entre ela e Hannah adiciona camadas a essa dinâmica de mestre e aluna. Levando a momentos de confronto e também de compaixão. Que vão muito além daquele humor típico. Todos os personagens de apoio fazem muita diferença nessa série. Assim como as suas histórias de fundo. Desde a empregada de Débora, a filha dela, a de Jay Vance, seu assistente, até a assistente do Jimmy. Todos eles trazem uma riqueza de nuances nessa história. Além de serem divertidíssimos. A primeira temporada, de 2021, introduz essa complicada relação entre a Débora e a Ava. Enquanto elas começam a trabalhar juntas e enfrentam os altos e baixos do mundo da comédia. A segunda temporada, lá de 2022, vai focar na turnê de Débora e Ava. Onde elas enfrentam novos desafios e fortalecem uma parceria. E a terceira temporada, que é agora de 2024, vai continuar a explorar a evolução dessas personagens. Com novos desenvolvimentos na carreira da Débora. E conflitos que testam a amizade e a parceria profissional dessas duas. Essa é uma série que equilibra habilmente o humor e o drama. Abordando questões contemporâneas, como o impacto das redes sociais, o choque entre as gerações. E as pressões de se manter relevante em uma indústria em constante mudança. A série é engraçada sim. Mas também ela é profunda em suas reflexões sobre o que significa ser mulher no mundo do entretenimento. Especialmente em uma carreira que muitas vezes valoriza a juventude acima de tudo. Muitas das cenas mais engraçadas entre a Débora e a Ava foram resultado de improvisações. Mostrando essa incrível sintonia que formou entre a Jean e a Hannah. A personagem de Débora Vance foi inspirada em comediantes veteranas reais. Como a Joan Rivers. Que também passou por altos e baixos ao longo de sua carreira para se manter relevante na comédia. E a vitória no Emmy em 2024 solidifica a Rex como uma das melhores comédias dos últimos anos. E seu sucesso é um testemunho do poder da boa escrita. Personagens bem desenvolvidos e performances excepcionais. E se você ainda não assistiu. Está na hora de descobrir. Porque essa série conquistou corações e risadas de todo mundo. Inclusive derrubando a queridinha do Emmy. Rex é uma série que combina comédia, drama de maneira muito habilidosa. Proporcionando uma visão pespicaz e divertida do mundo do stand-up. E das complexas relações humanas. E foi isso pessoal. Por hoje foi só. Já sabem o que fazer. Se curtiu esse vídeo deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos que saírem. E passa no meu blog para saber mais notícias do mundo do cinema. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus